É, Joanes, eu vi que o pessoal aproveitou, deitou e rolou em cima do pobrezinho do Boulos que devia ficar matando aula na faculdade para, enfim, fazer o ativismo dele ou sei lá mais o quê. E a verdade é que ele é um gênio, descobrimos aí um gênio com o Jota. Ele descobriu o moto perpétuo de crescimento econômico. Você contrata mais gente, as pessoas vão contribuir com o Estado, então o Estado não tem rombo. Obviamente que levando ao limite essa genialidade, repito, com o Jota, nós temos aí a ideia de contratar 100% das pessoas e não tem mais problema nenhum de rombo. Todo mundo vai pagar para si mesmo. Então, brincadeiras à parte, isso é o que fez a União Soviética e todo o experimento socialista. E a gente sabe onde terminou. Opressão, produtos escassos nas prateleiras e milhões morrendo de nanição. Então, ele é o alquimista da economia, né? Ele acha realmente que o rabo é que abana o cachorro e não o contrário. Mas o que eu quero destacar aqui, para o nosso ouvinte, Jones, é que todo mundo ridicularizou, caiu em cima, eu inclusive, teve essa coisa da milha, né? Que foi engraçada. Quer dizer, agora eu vou gastar mais dinheiro no cartão de crédito para ganhar mais milha e viajar, sendo que o cara já está endividado no cartão, não consegue pagar e por aí vai, né? Mas o fato é que ele não está tão longe assim da turma da Unicamp, da turma até mesmo keynesiana. Eu quero lembrar que é verdade que tinha algumas restrições específicas, umas condições peculiares, mas o Keynes falava que numa armadilha de liquidez, onde as políticas monetárias não surtem mais efeito fiscal e tudo, não gera multiplicador no PIB, que era necessário, sim, o Estado, por exemplo, contratar pessoas para cavar um buraco e depois contratar pessoas para tampar o buraco. Então não há nenhum ganho social, não há nenhum ganho de produtividade para a economia, mas você gerou emprego. Então é a mesma noção, por exemplo, que tem gente que fala que guerra ou desastre natural, furacão e tudo, gera emprego. Ah, porque vai ter que reconstruir as casas que foram quebradas, vai gerar renda para o vidraceiro e vai fazer a roda da economia girar. O ex-presidente Lula usava a mesma terminologia. Gente, eu estou dando dinheiro, distribuindo dinheiro para o pobre, mesmo que ele for gastar com cachaça, isso vai gerar emprego e renda e riqueza, porque é o consumo que puxa a oferta. Qual é a grande falácia aí? É aquilo que o Bastiat falava, aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Eles estão vendo o emprego do vidraceiro, por exemplo, para reparar uma vidraça que já existia, ou seja, não houve nenhum ganho social, o meu vidro está igual, ele só foi reposto, só que eu desviei recurso escasso que eu gastaria com outra coisa que daria uma utilidade muito maior para a sociedade e para mim, sem dúvida, ou eu iria poupar, e aí significa mais poupança na economia que reduz a taxa de juros e significa mais investimento produtivo, em vez disso eu repus uma janela que eu já tinha. Então, a ideia de que guerra aquece a economia vai na mesma linha. Como é que pode ser bom para a economia você gastar recursos escassos, você alocar recursos que têm limitação de oferta para você construir navios ou mísseis que vão acabar no fundo do oceano. Então, é óbvio que isso não gera ganhos sociais e ganhos de produtividade para a economia, mas o que se vê no curto prazo é aquele recurso gerando os empregos que estão sendo alocados ali para produzir o míssel que vai acabar no fundo do mar. Então, o que o Boulos disse, todo mundo percebeu como uma estupidez, uma ignorância econômica, que é típica dele, que nunca estudou e nunca trabalhou na vida, viveu de fazer militância e invasão e quebra-quebra. Aliás, ele vai alegar isso, ele gerou emprego quando ele quebrou o muro da Fiesp. Então, é a mentalidade típica dos keynesianos. O neokenesiano mais famoso da era moderna, o Krugman, Paul Krugman, ele pediu em 2002 uma bolha imobiliária para conter a recessão causada pela crise de tecnologia em 2000 e ele acabou tendo aquilo que ele pediu, cuidado com aquilo que deseja. E ele depois chegou a falar, na crise de 2008, porque para quem tem só um prego tudo parece martelo, ao contrário, para quem só tem um martelo tudo parece um prego, ele chegou a falar que era importante que os governos gastassem, mesmo que fosse para um mecanismo de defesa hipotética contra invasão alienígena, porque isso ia fazer a economia girar. Então, veja que a mentalidade do Boulos, ela não está tão fora assim da mentalidade do queridinho do New York Times da esquerda democrata. O Krugman falou a mesma bobagem, só que todo mundo leva a sério porque vem com um ar de ciência e um prêmio Nobel nas costas. Mas essa bobagem dita pelo Boulos, infelizmente, infelizmente, é muito mais comum do que a turma pensa aí fora. São os alquimistas da economia. Eles descobriram como transformar chumbo em ouro. Eles só não explicam porque todo o país que segue sua cartilha acaba em baita crise. Então, vamos lá.